Eu sou a luz do mundo e tu não me vês, eu sou o caminho e tu não me segues, eu sou a verdade e tu não crês em mim, eu sou a vida e tu não me procuras, eu sou um médico e tu não me ouves, eu sou o Senhor e tu não me obedeces, eu sou teu amor e tu não recorres a mim, eu sou teu amigo e tu não me amas, se te sentires em mim, eu mandava-me, o evangelista João diz que Jesus num dia de festa esclavou, que tem sede, vem a mim e beba, João 7, 37 Jesus continua dizendo que quem nele crê, nem que água viva correrá no seu interior João garante que Jesus se referia ao Espírito, que tudo nos leva ao alto da cruz, que o coração Jesus, aberto de nascer, vem jorrar rio de água, rio de sangue, todo aquele que sente sede das coisas grandes, que não se satisfaz com águas túmulas, que não mata a sede do bem, da verdade, da justiça e da virtude, não tem um olhar para o coração do resto. A igreja sempre viu no sangue e na água o fundamento e a fonte do sacramento do batismo e da eucaristia, a água do batismo e o sangue, esse ouro da eucaristia.